É a ti, flor dos céus, que me refiro Neste trino de amor, nesta canção Vestal dos sonhos meus, por quem suspiro E sinto palpitar meu coração Vestal dos sonhos meus, por quem suspiro E sinto palpitar meu coração Ó dias de risonha, primavera Ó noites de luar que eu tanto amei Ó tardes de verão de tosa era Em que junto de ti amou você Ó tardes de verão de tosa era Em que junto de ti amou você Não te esqueças de mim, por piedade Um só dia, um só instante, um só momento Não me lembro de ti sem ter saudade Nem me podes fugir do pensamento Não me lembro de ti sem ter saudade Nem me podes fugir do pensamento E terá outra vez esse passado Esta quadra de tos em que eu vivi Quantas vezes na lira te bruçado Cantando em teu colo Quantas vezes na lira te bruçado Cantando em teu colo Ano, me sim 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 O que é isso?